Salve, salve galerinha! Tudo bem com vocês? Estamos aqui pra mais um vídeo no nosso canal. E antes de tudo, já deixem seu likezera, vai ajudar muito o casal. Tamo nice, tamo together. À noite esperamos vocês na live do casal realista e à tarde temos live aqui. Vai ter? Ah, vai. Beleza, estamos aqui no Circus Delight. O Paulo não tava querendo fugir da live da tarde, tá? Tava sim, galera. Tava sim, vocês viram, né? Beleza, vamos forrar no Cirquito, porque eu tô com o palhaço do meu lado. Ai, que engraçada. Opa, já mandou o primeiro fingimento. Você quer ir no Circus? Não, pode ir. Tá me chamando de palhaço? Falou que o palhaço tem que ir no palhaço? Não, o palhaço tem que estar no Circus. Não sei nem porque eu vou estar na minha casa. Ah, é? Ai, meu olho, nariz. Meu olho, nariz é tão grande. Ai, sério? Daí, beija no rosto, o nariz pegou no sorriso. Ai, narigada. A famosa narigada. Beleza, vamos nas jogabilidades. Oh, estamos nice, estamos together. É difícil vir embora nesse beleco teco aqui. O Circus tá na cidade, será que? Aumenta? Agora é de cinco. Ai! Nossa, todo dia eu tô espirrando, velho. Nossa, voou, espirro aqui, mano. Ah, para de mentir, eu joguei aqui em mim aqui. Mentira, mas que nojo. Salve o de Bangove, galera. Eu acho que esse quarto tá com muita poeira. Tá mesmo. Por isso tem que... A Bianca tá aqui, por isso. Tem um menino longovalando aí? Não, é um mosquito aqui do meu lado. Vou dar de nove, vou botar trinta rodada agora. Beleza. Agora vem a forrinha, Paulão? Agora já veio a forrinha. Ó, cinquenta quanto pra começar. E nesses trinta ainda vai vir um bonuzinho. Vinte e cinco, se pegasse a figura, tava forrado. Tava forrado? Por enquanto começamos a comer quinhentos. Tava muito de boas. Ai, que lindo. Você é lindo. Obrigado, arrasta pra cima. Que eu te conto o segredo. Clear Man com condicionador. Deixar o cabelo clareado. Bonito. Beleza. Castanho. Eu comprei meu shampoo. Tamo junto. Meu condicionador e minha máscara. Beleza, cinquenta e sete fila. Tô precisando de máscara mesmo. Pra parar de assustar. Ai, caralho, vocês tão ouvindo, né? Tá me chamando de feia. Não, te chamei de linda. Porque vai assustar com tanta beleza que você tem. Pode ser mentiroso, Paulo? Foi isso, cara. Você que entendeu errado. Mentira. Cada um interpreta da maneira que quer. Você interpretou da maneira aos contrários. Uhum. Entendeu? Uhum. Agora que eu falo isso. Sua beleza assusta todos. Todos falam... Que linda. Assustante. Vem, garoto. Manda. Ai, passou. Ai, nele estava escrito que a forrinha tava lá. Tava lá, mas não tá. Ai. Vai, continua. Eu ia na de doze, mas tá bom, vai. Beleza. Sessenta conto, boa. Boa. Dezoito. Dezoito. Nada. Nada. Daqui. Ah, não, quebramos. Bianca relou. A forra acabou. Bianca relou. A forra aconteceu. Tamo nice. Tamo together. Eu não sei porque God subiu tanta banca, né? A Beth. Eu queria ir no dedo suave. Não deu, daí eu ia embora. Bianca relou. A forra acabou. Sessenta e nove. Nossa, tinha muito macaquinho. Dezoito. Dezoito. O dezoito tá gostando. Ah, essa é a Beth dezoito. Dá pra forrar. Porque é dezoito. Entendeu? Alô? Boa até... Faz só mais esse cem aí. Aí. Calma. Eu joguei, galera. Quatro minutos e caiu duzentos contos. A Bianca jogou vinte segundos e caiu trezentos contos. Vinte segundos e caiu trezentos contos. Ah. Jogo habilidade, assim, né? Não tá pra... Não tá pra jogo. Quinhentos contos. Ah. Ô, bosta. Corta, Paulão. Beleza, vamos no gênios agora, galera. Não vai ser no parquinho? Que parquinho? Parquinho, parquinho, Paulão. Ah, porque... Ah, entendi. Ela quer ir no parque porque ela quer... Tá combinando. Foi no circo, depois tem que ir no parque. Por que tem que ir no parque de diversão com o palhaço? Porque os dois é diversão. Ah, entendi. E gênio não é diversão? Não, gênio é mágica. Mágica já é totalmente diferente, né? O que combina com mágica, então? O quê? O que combina com mágica? Palhaço Paulão. Quer ir? Ô, nesse, você não gosta? Deixa eu forrar, então. Beleza. 86, pra começar. O Bianca ficou, mano. O Bianca me assustou, cara. Achei que tinha vindo. Beleza. Tem o brilhante. Tem que vir o brilhante Wild. Às vezes acontece de vir o brilhante Wild. Ah, brilhante Paulão? Se vier o brilhante Wild, é forra. Beleza. Paulinho e Paulão. Tem a Ju, não? Não. 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 Beleza. 5 mais 5, 18. 89. 89, boa. Eu ia falar 86, mano. De novo, não dá. Paulão da matemática. Paulão dos números errados. Não, você é português. Eu vejo uma coisa e penso outra. Exatamente. Você é erro de português, meu amigo. Não, eu vejo um número, mas eu falo e penso em outro. Eu sei que esse 59... Veio. Mas veio na primeira. Na terceira ou na segunda? No. Hello. 259. Vamos na conectividade. Chama na conectividade, Paulão. Eu mudaria. Mudaria do quê? De Betzinha. Não, ainda não viu o suficiente. Falei que eu mudaria de Betzinha, não de jogo. Ah, é? Ah, é? Pra cima ou pra baixo? Continua. Vai, continua? Foi a que mandou a vó. Se eu mudo, não manda mais nada. Mais uma, vai. Manda um bônusinho pra nós. Haladin, 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 peça um desejo. Eu desejo que você me mande o bônus agora. Não mandou. Nossa, boa. 54. É muito difícil ele mandar aquele coiu de lá. Ó, bônus de 12. E vai ser o máximo que eu vou. Vai ser o máximo que ele vai, hein? Vamos! 120! Que boa! Acho que vou de berço, hein, Bianca? Vai de berço pra onde? Você não queria ir no parquinho? Sim. Então, vamos continuar. Engasguei com minha própria saliva. Beleza, vamos mais 100 nele, vai. Só pra... Garantido. Ele não tá mais mandando a boa. Vai, veio! Na terceira... Aaaaaaai! Só veio um brilhante, cara. Achei que não ia forrar, velho. Eu também. Eu também. Passou. Nossa, boa. Vai se eu for na redonda agora aqui. De 1250. Deu uma boa recuperada, Biancão. Com certeza. De 250, hein? Se vier o bônus, ele vem. Se não vier, não vai vir. Vai na de 9, de 9. Na de 9? Vai dar pra dar um giro, só. Mais uma. Veio. Para! Ai, por favor. É só mais um scatter. Não veio. Ó. Veio! Veio! Chama! Boa, Bianca! Falei, Paulo! Aqui é um conjunto, Bianca. Confia! Confia! Qual que a gente vai pegar? De 8. 8 mais 8? De 18. Acertou. Então vai ser o de 8. Beleza. Vamos. Falta só 180 pra gente recuperar o que a gente começou. Então ele tem que mandar boa. Nice, já mandou mais rodada. Boa. Aqui, galera, ele tem que ficar vindo yield. Muito yield. É bom que ele vem lá no começo. Isso. Lá no final. Lá no final. Falei errado! Sem conto. Mais uma rodada. Mais 80, não e volta. Tá nice. Manda mais yield. Beleza! Pegou bem. Mano. Mais 37. Posição tá ótima. E mais, tá mandando rodada toda hora. Wildada. Boa! Beleza. Manda mais yieldada. Já devolveu. Tudo que vier agora é forra, galera. 38, mais yield. Já devolveu. Mais uma rodada. Não, nem adquiriu a energia? Não, tô falando. Já devolveu o... Ah, tá. Recuperou e tá positivo. 54. Beleza! Mais duas rodadas. Faltam yield aqui nessa tela, galera. Wild. Boa. Manda mais. Manda mais yield. Se vier dois yield ou três é forra. Três é forra. Pegou bem. 43. Vamos. Mais yield, mais yield. Boa! 159. 159. Caraca. Mais yield, yield, yield. Mais uma rodada. Vamos. Isso. Então, um 300 positivo aqui já, galera. Lindo. Nice. Mais 72. Boa, boa, forra. 7 forra. Brilhou. Brilhou, galera. Brilhou, galera. Quanto? Quanto? Ai. Ai. 488. Vamos. É isso, Biancão. É isso. Casal das forra. Vamos. Mais uma, mais uma bolada. Toma. Nossa. Vai de 100 aí. 99. Mano, toca. Que forra no gênio, velho. Que isso, gêniozada. 138. Chama na conectividade. É isso. Mano, perfeito. Já tá redondo. Agora é só ir de berço e dormir feliz. Nem vamos mais no parquinho, galera. Porque a gente já ficou na forra. Na forrada absurda. Então, pra que a gente vai, tipo assim, pegar e falar assim, ah não, vou no parquinho lá. E perder tudo. Mano, ficamos com quase mil positivo. Falta 40 da fila. Quem acreditou nessa reviravolta, galera, comenta aqui. É isso. E foi na bet de 9, hein, o bônus. E mandou 1.192. Que isso, arrasou. Tamo junto. É isso, galera. Então, esse foi o vídeo de hoje. Curte, comenta muito esse vídeo. Se inscrevam no nosso canal, quem ainda não é inscrito. Beijo na bunda. Até segunda, galera. Até segunda, galera. Tchau, tchau. Tchau. Beijo.